E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. O tempo começa a mudar um pouco no leste de São Paulo, principalmente na divisa com o Paraná pelos lados do litoral sul. Aquilo tudo que estava sobre o Rio Grande vai saindo para o Oceano Atlântico e vai subindo gradativamente em direção ao Paraná. Instabilidades maiores hoje no Paraná e em Santa Catarina, principalmente no Rio Grande do Sul, melhora finalmente, mas vai piorar no fim de semana outra vez. O que tem lá agora é frio, o pessoal passa frio, porque uma massa de ar que carrega frio está empurrando tudo isso para o Oceano Atlântico. E a chuvinha que vai acontecer no litoral de São Paulo não vai subir a serra. Pode no máximo determinar nebulosidade, uma garuazinha na proximidade da serra. No litoral é que fica um pouco mais nublado e pode chover à noite em alguns pontos da Baixada Santista. Temperaturas menos elevadas, mas mesmo assim ainda calor. 32 graus à tarde na capital. No litoral já 29 a 30, amanhã cai um pouco e no fim de semana volta a esquentar. As noites serão um pouco mais frescas, finalmente. E no interior continua tudo igual, calor e tempo muito seco. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto